Seis e quarenta e oito estamos de volta e eu já estou aqui, olha gente, nessa mesa maravilhosa aqui com cafezinho da manhã, afinal hoje é sexta-feira e o Morada Café traz tudo de bom pra gente sempre na sexta-feira. Olha que coisa boa, gente, hoje eu que estou fazendo invejinha pra vocês, olha aí o Instagram, a gente tem o Instagram do Morada Café, tem o telefone aí pra contato 3348-0992, olha aí, entra no Instagram do Morada Café, você clica aí nessa setinha, a gente já está seguindo, é claro, na TV em Tempo, eu já estou seguindo no meu Instagram pessoal e você clica aí pra seguir o Morada Café, que é o melhor café aqui de Manaus. Eu sempre estou por lá, a Marcia Lasmar, todos os apresentadores do SBT estão sempre por lá pelo Morada Café e olha quem está aqui comigo hoje, gente, o secretário de esporte do estado do Amazonas, Caio André, hoje com café da manhã, bom, hein secretário, gostou? Tá bonito, gostei. Tá bonito? Vou levar você lá no Morada Café pra você conhecer que coisa boa, a gente vai falar aí de futebol hoje, né, desse bom momento que o futebol está falando e agora eu chamo a minha vinheta do Café com notícias, roda aí, Gesiel. Olha, o Manaus está na sua melhor fase, né, secretário? O Manaus chamou o público de volta pros estádios, pra Arena da Amazônia, é um estopim de gente, assim, é um negócio que a gente até fica um surpreso, né, no primeiro jogo. A gente vai mostrar antes da nossa entrevista, secretário, a questão do esquema de segurança, porque olha, deve ser, deve não, vai ser a Arena da Amazônia lotada, porque eu acho que já não tem mais quase ingresso, pelo menos mil policiais vão trabalhar nesse esquema de segurança lá na Arena da Amazônia, no jogo do próximo domingo, né, que é a final da série D do Brasileirão, entre Manaus e o Brusque lá de Santa Catarina. E olha, os ingressos, como eu falei, já estão praticamente esgotados, já estão esgotados, é isso? Vamos ver como é que vai ser o esquema de segurança. 800 policiais, equipes do Corpo de Bombeiro, SAMU e Departamento Estadual de Trânsito começam a atuar no sábado e ficarão de prontidão até a dispersão do público após o jogo. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura também trabalharão no entorno da Arena da Amazônia. Após o jogo, nós acompanharemos todos os corredores viários e a população pode ter certeza que as paradas de coletivos também estarão policiadas. A Avenida Constantino Nery vai ser interditada no sentido Bairro Centro no domingo pela manhã, para que os torcedores possam estacionar o mais próximo possível da Arena. Os torcedores enfrentam tradicionalmente dificuldades para estacionar nas proximidades da Arena. Muitas vezes são cobrados pelos famosos flanelinhas por estacionarem em via pública. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, aqueles que cobrarem estacionamento nessas ruas, no dia do jogo, vão ser presos em flagrante. Não é para cobrar. Aquela área em torno do estádio, aquilo ali pertence ao Estado, aquilo ali não é estacionamento privado. Ninguém pode cobrar em via pública. Nesta quinta-feira, esgotaram-se os ingressos para as arquibancadas, que custavam R$ 30,00. Somente os da área VIP de R$ 100,00 estavam disponíveis nas bilheterias. É, realmente só a área VIP. Agora são 200 ingressos, não é isso, secretário? Ao preço de R$ 100,00, porque na arquibancada não dá mais para ficar, não é isso? Não dá mais, Marina. Graças a Deus, o povo amazonense, mais uma vez, está dando uma demonstração que ama o futebol, que ama torcer pelos clubes locais, não só os clubes de fora. E a demonstração está aí, já foi dada no jogo de acesso. E a arena vai estar lotada com mais de 44 mil pessoas, com toda certeza. Faremos uma grande festa nessa final e, se Deus quiser, o Manaus sagrará o primeiro campeão brasileiro pelo Amazonas do futebol profissional. Olha, secretário, faz muito tempo que o amazonense não via um estádio lotado, que o amazonense não tinha tanto gosto por futebol. O pessoal aqui torce pelo Vasco, pelo Flamengo, pelos times cariocas, pelos times paulistas. E agora, que momento que vive o nosso futebol? E que não seja só com o Manaus, que sejam com todos os times, com ingresso barato, para que as pessoas possam ir ao estádio. Como é que a secretaria está pensando aí nesse esquema daqui para frente, depois que acabar o jogo do Manaus, para que o amazonense continue a lotar a nossa arena, hein? Mariana, nós já estamos trabalhando num projeto Base Forte, que já se deu início nesse ano de 2019, do qual nós estamos apoiando na totalidade todo o futebol de base, desde o Sub-9 até o Sub-23, para que nós tenhamos sempre formando grandes atletas e grandes jogadores para os nossos times locais. Isso vai fazer com que nós fortaleçamos o nosso futebol local e aí tenhamos, com certeza, times disputando cada vez mais, não só a Série C, não só a Série D, quem sabe chegarmos ainda no ano que vem ou daqui a dois anos na Série B, quem sabe até na Série A. Olha, vamos dar orientação para os torcedores que vão até a Arena da Amazônia no próximo domingo, né? Vai estar muito lotado, vai haver muita aglomeração. A gente já mostrou aí como é que vai ser o esquema de segurança, o Coronel Luiz Marbonatis vai estar atento, com certeza, aí no domingo, mas quais são as dicas, né? Como é que vai ser essa parte da revista, questão de estacionamento, pessoal que puder evitar ir de carro melhor, né? O que pode e o que não pode levar para a Arena? Porque na Copa não podia levar guarda-chuva, que é pontudo, algumas coisas. Como é que está esse esquema de segurança? É o mesmo esquema da Copa, Mariana. Não se pode levar nenhum objeto pérfuro cortante, né? Quem não tem ingresso, não adianta ir para a área da circunferância ali da Arena da Amazônia, porque não vai passar pelas barras que a Polícia Militar irá formar, desde lá da Vila Olímpica, ali pela Pluta Eixeira, desde lá da Avenida Constantino Nery, ali onde aconteceu também na Copa. Na Djalba, a gente também não conseguirá adentrar aquela área da Constantino Nery. Então, nós teremos um esquema de ônibus, todos eles convergindo para aquela região. Então, quem puder evitar ir de carro vai ser muito melhor, porque a gente sabe que o estacionamento para 50 mil pessoas aproximadamente, 40 a 50 mil pessoas é muito difícil naquela região. Então, quem puder evitar ir de carro é muito melhor. Cuidado com as crianças também, né? Cuidado com as crianças. A gente sabe que com essa aglomeração de pessoas é complicado levar crianças, principalmente crianças de colo. Vamos levar crianças com a idade entre 8 a 12 anos, que essas não pagam. E aquelas que já têm ingresso podem ir também despreocupadas, porque nós teremos uma segurança total para quem for assistir os jogos, o jogo de domingo. Olha, secretário, muita gente pergunta para a gente nas ruas, como vai estar muito aglomerado, muita gente, é difícil se deslocar aí para comprar as coisas. Pode levar bebida, pode levar comida, pode levar essas coisas para o jogo no domingo? Não, não pode adentrar com comida e bebida no estádio. Isso aí, o produtor do evento, que é o Manaus, e toda a sua segurança não vai permitir que entre nenhum outro tipo de comida nem bebida no estádio. No entanto, lá dentro, nós já organizamos, junto com o produtor, que é o Manaus, uma praça de alimentação, nós teremos bares em toda a arena da Amazônia, que poderão atender a contento todo o nosso público, que estará presente lá no domingo. Agora, secretário, já que não pode levar comida e bebida, vocês pensaram também na questão dos preços, porque na Copa eram preços absurdos de bebida e comida dentro do estádio. Como é que vão ser os preços praticados dentro do estádio das comidas e bebidas no domingo durante o jogo? São preços comuns ao que são praticados em todo o comércio local. Quero até parabenizar aqui a produção que foi organizada pelo Manaus Futebol Clube, que sensibilizou, que não aumentou o valor dos ingressos de forma estratosférica, foi um aumento normal, os ingressos estavam sendo vendidos a 20, e pra essa final a 30 reais e lá dentro também as ruídas são vendidas num valor módico e as comidas também num valor normal, como acontece todos os dias em todos os eventos. É clima de Copa do Mundo no Manaus, não é, secretário? Gente, se eu quiser dar um recadinho aí pra torcida, a hora é essa, né? Quero convocar toda a torcida do Manaus Futebol Clube, toda a torcida amazonense, pra nesse domingo, às 15 horas, comparecer à Arena da Amazônia. Nós certamente teremos o maior público da história da Arena da Amazônia, certamente teremos o nosso primeiro campeão brasileiro na Série D, campeão brasileiro de futebol profissional, e o Manaus fará uma linda festa, tenho certeza. Grandes surpresas virão no domingo, todo o aparato de segurança está pronto pra assegurar a nossa população e nossos torcedores uma linda festa. Tenho certeza que no domingo, se Deus quiser, sagraremos campeões, e aí Manaus e o Amazonas estarão na Série D de forma, na Série C de forma maravilhosa, e mais dois times subirão pra Série C, Série D, né? O Nacional e o Fars disputarão a Série D do ano que vem, o Manaus a Série C, é mais um time que estará disputando uma competição nacional pelo Amazonas. Obrigada, secretário Caio André. Olha, gente, eu não comprei meu ingresso, mas eu vou estar em casa torcendo, com certeza, não só por esse jogo do Manaus, mas que daqui pra frente a gente tem a Arena da Amazônia lotada em todos os jogos dos times amazonenses. Agora a gente vai ficar aqui, eu e o secretário tomando aquele cafezinho da manhã, não é, secretária? Sim, com certeza. Do Morada Café, né? Vamos mostrar aí o que o Morada Café mandou pra gente. Olha que coisa boa aí na telinha, hoje eu tô fazendo inveja pra vocês. O Morada Café fica ali na rua Via Láctea, no conjunto Morada do Sol. É o melhor café aqui da cidade de Manaus, tem cuscuzinho, olha o pão, olha o xisca-boquinho ali, secretária adora o xisca-boquinho, hein? Tô sabendo. Tem pão de milho, tem um sanduichinho natural pra quem tá de dieta aí, tem pra todos os gostos. Tá aí o telefone do Morada Café na sua tela, 3348-0992, Avenida Via Láctea, lá no Adrianópolis, ali na Morada do Sol. Muito obrigada, Anne, que maravilhosa que é a Anne, sempre com a gente, sempre comigo, com a Márcia Lasmar, com todos os apresentadores da TV em Tempo aí, sempre proporcionando esse café da manhã maravilhoso pra gente. Obrigada, Anne, você é maravilhosa e o café mais ainda, né, gente? Então é isso, agora eu fico aqui com o secretário tomando o cafezinho da manhã e a gente agradece a sua companhia nessa sexta-feira. E olha, domingo, arena lotada, viu, gente? Pra torcer pelo nosso Manaus, pelo Gavião do Norte, que com certeza vai se consagrar campeão da Série D do Brasileirão. Beijo, gente, bom final de semana, eu te vejo na segunda-feira, às 6 horas, ao vivo. Vamos nos pedir com fotos? Ah, tem muita gente mandando foto pra gente. Bota aí, produção, as fotos pra gente dos nossos telespectadores. Tá aí assistindo a gente nessa sexta-feira nos bairros de Manaus, nos municípios do interior do Amazonas. Pessoal que vai pra escola, que vai pro trabalho, já chega muito bem informado, com certeza aqui com a gente. Um beijo, muito obrigada pela audiência. Eu fico aqui tomando o meu cafezinho do Morada Café com o secretário Caio André e eu te vejo de novo ao vivo na segunda-feira. Até lá, um bom final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri